Olá pessoal, eu sou a Patrícia Lins, psicanalista e esse é o meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar brevemente sobre a sexualidade infantil, caráter masturbatório das pulsões. Bom, esse é um tema muito interessante que a gente vai tentar falar um pouco por alto. Freud compreende que na expressão da sexualidade infantil, tendo a criança diversas partes do corpo estimuláveis e portanto fontes de prazer e não tendo ainda atingido essa fase psicossexual de desenvolvimento genital, as partes do seu corpo ainda guardam uma espécie de destinação final unificada em prol da satisfação em totalidade da sexualidade. Então ela ainda está nessa fase de espera. Freud toma como modelo das manifestações da sexualidade infantil, notadamente a sucção do leite materno que aparece no bebê durante a amamentação, durante a qual os lábios da criança têm o papel de poderosa zona erógena. Então de modo análogo, qualquer outra parte do corpo pode ser adotada de excitabilidade, de ordem sexual, de modo a se tornar uma poderosa zona erógena. É por isso que se diz do caráter das pulsões sexuais, essencialmente masturbatório desde a infância, o que de longe quer aludir a masturbação das genitais, como ocorre por exemplo na puberdade adolescente, ou mesmo na fonte adulta. Mas diz respeito a essas outras zonas erógenas que quando estimuladas oferecem algum tipo de prazer ou satisfação, que não necessariamente o relacionado à genitalidade, porém sempre de cunho sexual. Então esse caráter masturbatório e portanto obsessivo de fazer de novo e de novo, só mais uma vez, pode se tornar uma espécie de compulsão à repetição, que forma, pensando num sujeito que escolhe estar submetido a um mandato de gozo, que tem um impulso, uma fonte, um objeto e um alvo. E a busca dessa descarga de excitação pela repetição de um desejo nunca satisfeito, busca justamente satisfazer desejos inconscientes que foram recalcados, e a gente observa isso, sobretudo na sexualidade infantil. Espero que tenha sido útil, um grande abraço a todos. Eu sou a Patrícia Lins, psicanalista e te vejo na próxima.